Salve, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área e é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a estarem indo lá na pedreira de Itapcirica da Serra, tá? Eu já fiz um vídeo lá antes, só que eu não expliquei detalhadamente como faz pra chegar, enfim, a galera comentou muito nesse vídeo, me perguntou muito como faz pra chegar e eu decidi tá fazendo esse vídeo pra vocês, pra tá ensinando vocês a chegar lá, todo o caminho certinho só que antes da gente chegar lá, eu vou esperar você curtir esse vídeo, se inscrever no canal não esquece, velho, eu não vou levar vocês, então ó, 5 segundinhos boa, se inscreveu no canal, curtiu esse vídeo? Show, vamos pra lá, tô com o Rodrigo aqui inclusive o Rodrigo fez um stories aqui, ensinando a galera pessoal, também nunca fui lá, não conheço, mas esqueci o nome olha o story que o Rodrigo fez aqui falando que ia pra pedreira de Itapcirica então é isso galera, a gente vai pra pedreira lá, que tem um monte de pedra conheci lá, né, como é que é o local, nunca fui, vamos ver como é que é e galera, é bem legal, tá, então eu vou até o posto do Mombasa e de lá eu vou mostrar pra vocês tá quanto tempo mais ou menos aí? ah, daqui... de Imbuguaçu, pessoal quiser ir de Imbuguaçu pro posto do Mombasa? não, até o... não, não, calma aí, do Imbuguaçu pro posto do Mombasa vai uns 10 minutos de moto, né, você tá falando? isso, de moto, ó, como autocarro, mesma coisa, não vai pegar trânsito aí lá do Mombasa até a pedreira, eu vou marcar aqui no relógio, não sei, vou marcar aqui no relógio e eu vou falar pra vocês não, tá maluco, é rapidão, é 20 minutos, 15 ah, então tá, pô beleza, galera, então acompanha aí, não se esqueçam de se inscreverem no canal que fortalece muito pra vocês acompanharem aí todos os vídeos que eu vou estar trazendo, fechou? então é isso, vamos lá pro posto do Mombasa galera, é o seguinte, chegamos aqui no posto do Mombasa, certo? ó, a gente veio dali, daqui é o posto do Mombasa aqui, é, sentido Imbuguaçu aqui ainda vai a Tapicerica, certo? aí você tem que pegar essa entrada aqui, ó tem até aqui uma hortifruti aqui, enfim aí vocês pegam essa entrada aqui, ó aí eu e o Rodrigo vai mostrar o trajeto todo, tá? a gente vai deixar a câmera aqui ligada aí vocês acompanhem, vocês vão ver que é bem simples é só vocês pegarem essa entrada e ir direto toda a vida bora, fio só vou dar uma enxida no pneu, só que o pneu tá, tá murcho, mano vou enxer o pneu que eu tô achando o pneu murcho, tá meio que jogando, tá ligado? a traseira olha como eu tô aqui, ó só que ele decidiu parar pra conversar com o cara da moto vai estar de brincadeira, né? a cidade tá de brincadeira vai tomar no cu vai ter que ficar esperando aqui, pô olha o teu lugar aqui, ó é o que ele falou já, né? não sei nem o nome daqui, falar a verdade mesmo, entendeu? eu não gosto, mano eu não conheço muito Tapirica, né? em Boaçu eu não gosto mesmo eu acho que é um local muito grande e não tem nada deveria ter muito mais coisa assim pra pessoa se divertir lá, entendeu? não faz nada você vai lá e tem uma praça o pessoal de em Boaçu é meio empolgado no ônibus eu peguei vários ônibus ah, eu e o Nelson mandaram um salto pro Nelson ficar ligado é isso aí vamos conhecer aqui, né? daqui a pouco tamo chegando não hardships até a próxima Parker você já está você já está ela é ela é ela ela é ela é pal, ela é ela é ela planta como Youth ela é ela é Música 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 Galera, é o seguinte, vocês acompanharam aí, a gente chegou, aqui é o final do asfalto, certo? Aqui tem várias entradas, né, que inclusive tinha uma entrada, que eu acho que é essa daqui, ó, não, aqui na frente. Aqui, ó, essa entrada que os caras colocaram aqui, logo umas pedronas violentas pra ninguém passar, porque aí, por exemplo, os motocas vinham aqui e desciam, né? Agora tem essa pedra aqui, não dá mais pra fazer isso. Então, o que eu recomendo, desce mais um pouco, porque vai ter uma hora que vocês vão ficar na frente da pedreira, porém, vocês vão passar por um caminho que vai dar pra deixar o carro, a moto próximo, entendeu? Porque aqui ainda vai ficar um pouquinho afastado, né? Antes era bom porque você passava esse caminho e você conseguia deixar a moto na frente, literalmente, da pedreira. Agora não. Desce mais um pouquinho, né, que o Rodrigo vai segurar o celular, vai segurar aqui a GoPro pra vocês estarem acompanhando. No meu, é 20 metros, certo? E é isso. Não é 20 metros, não é não. É, pô, não é pertinho. Não, 20 metros, velho, não tem como ser 20 metros aqui, ó. 20 metros ali na frente, ó. É, não, é um pouco mais de 20 metros, então. É, fala direito. Não, é pertinho, é pertinho. Ó, galera, essa é a entradinha que eu mostrei pra vocês. Agora acabou a rua de asfalto, vai pegar a ruinha de terra. Vai descendo. Aqui também era outra entrada, eu mostro lá. Só que tá caro pedra também, tá vendo? Não dá pra... Não dá pra entrar por lá também. Ó, é aqui na frente. Aqui na frente, será que é o quê? Uns 50 metros? É aqui já, por aqui? É, é aqui, ó. É aqui? Aqui na frente. Eita porra! Ah, foda-se, colocaram mais pedra, mas dá pra passar. Caralho, que estilo da... O que é isso aí, irmão? Aqui, ó, velho, daqui, ó. Oi? Caramba, tem mais pedra aqui também. Deve estar pagando pra entrar agora, não é possível. Caraca, velho, mas dá pra passar sim. Não, mas o foda é o pessoal, né? Como é que o pessoal vai vir de moto e carro aí, deixar aqui na frente, nem confia nem nada, entendeu? É. Não, vou deixar a moto aqui encostada. Será que tem que descer mais, dar a volta lá embaixo? Não, não, a pedreira aqui na frente, é só passar essas pedras. Ah. Quero vir pra escalar isso aí. Só que, ó, a outra pedra lá de trás, lá, não é mais fácil passar, não? Não, aqui nós já é a pedreira, já. Eu não, deixa eu pegar no celular, não vou dar bobeira, não. A gente tá de brincadeira também, né? Então, galera, a última vez que eu vim, não tinha essas pedras, né? Acho que a galera não tá muito afim que a gente chega nela, não. Seu vídeo teve repercussão mesmo, porque, porra... Olha isso. Calma aí, pessoal, tô subindo aqui com uma perna só. Calma aí. O que? Eles acham... Se liga só. O cara, como é que colocaram tudo isso aqui, mano? Aí, ó, o pessoal deve vir lá de baixo, né, não? Não, ali embaixo não, não. Aí, pessoal, eita, poxa, mano. Eita, mano, isso aqui é um... É um país todo escondido. Tá bixinha, viado. Literalmente. Esse negócio aqui é confiável mesmo, ficar aqui? É, pô. Vocês estão malucos, mano. Sei lá, aqui na frente o pessoal tirava foto, ó. Nossa senhora, é muito alto, pô. Isso aqui. Aqui, ó, Rodrigo. Aqui a galera tirava foto. Mano, isso aqui é confiável mesmo, viado? É, pô. Pode vir. Dá um medo, hein? Deixa aqui. Ô, galera, se liga só. Olha essa visão. Só que da última vez que eu vim aqui, não tinha esse monte de pedra, Rodrigo. Não? Não. Olha isso. Colocaram um monte de pedra aqui na rua. Ô, na moral, acho que eles vão embarrar aqui, hein? Acho que não vai poder vir mais gente aqui, não. Cuidado aí, pra não escorregar, mano. Calma, pô. Então é isso, galera. Essa é a pedreira aqui de Tapicerica da Serra. Espero ter ajudado vocês a chegar aqui. Espero que gostem do vídeo. Fechou? Tamo junto. Valeu, pessoal. Tamo junto, mano. Valeu, todo mundo que tá fortalecendo. Certo? Tamo junto. É isso, acompanha aí. Vai ter muito vídeo legal aí.